as coisas positivas rolando e que é isso que a gente deve fazer, estar mostrando para as crianças as coisas positivas. Por isso que eu comecei nas escolas, porque tem professores que vêem esse lado. E aí eu digo eu como representante da cultura e da arte pernambucana, que tem muita gente nas escolas também, não sou eu. Então, quando você pega um professor que tem essa mente aberta, e às vezes é um professor que ele até luta contra a diretoria, porque não é toda diretoria que quer um negro tatuado, rastafari, não sou rastafari, não tenho cabelo dreadlock, dentro da escola, falando para os alunos sobre música, sobre liberdade de expressão, sobre o que você pode conseguir morando dentro da periferia, sendo negro, mas você pode conseguir seus objetivos. Não é todo mundo que gosta disso, não é todo mundo que suporta isso, um negro vencer, um negro chegar em certo patamar de vida. Então, eu vejo que tem pessoas que estão em certos cargos dentro de escolas que não são merecedoras. É muita política ali. Aí, os professores que têm esse sangue, que têm essa grana, sabem disso e estão, tá, beleza, não vai para a escola, mas vai para a minha classe. E aí é que a gente começa a meio que colocar as coisas positivas na cabeça dessa rapaziada. Tem muita gente nova que está com a tecnologia na mão, a gente não teve isso, cara, a gente não teve essa tecnologia. Então, se a gente não usar essa tecnologia para alguma coisa positiva, cara, a gente vai perder muitas, muitas criançadas, a gente vai perder um futuro muito, muito, muito promissor. Sim. Porque hoje em dia, se tem muita possibilidade, 10 mil vezes mais possibilidades dentro das periferias e pessoas negras se darem bem na vida, tá ligado? Boa.